Eu tenho uma pergunta, você gosta do frio? Olha! Tá feliz com o dia hoje? Eu acordei às quatro e pouquinho, fui pro banho, não é fácil não, né Marcelo? Não, trava, não é travado, dá uma encarangada, mas eu gosto, é bom. É bom, né? É bom, é legal, é bom. No entanto, não é bom quando você passa frio. Não, com certeza, aí não. Tem muita gente passando frio. Muita gente, aí que é a hora do quê? Da solidariedade, né? A campanha do agasalho da NDTV Record, que nós aqui estamos unidos com você pra poder realizar esta ação importantíssima que toma o estado de Santa Catarina, gente. É, e todo mundo tem, né Caleb? Tem uma roupa que não usa mais, né? Ah, tem, com certeza. Tem, dá uma mexida aí no guarda-roupa, com certeza se bobear já tá até com um mau cheiro de guardado, aquele cheiro de guardado, então, poxa gente, vamos colaborar, encontrar aquela roupa em bom estado, procurar aí os pontos de arrecadação da campanha do agasalho da NDTV, o QR Code tá aí na tela, então basta apontar o seu celular pra aí, ó, que com certeza você vai encontrar um lugar pertinho da sua casa. E sabe, Marcelo, a gente fala muito sobre cobertor, sobre sapato, né? Sim. Sobre pantuva, não é verdade? Sobre jaqueta, touca, cachecol. Jaqueta, moletom. Mas a gente esquece de falar da luva. Sim. Da meia. A toquinha. Como é importante a toquinha, né gente? Pra que você possa ajudar pessoas que realmente precisam agora durante esse período de inverno. E aí, dá aquela geral no guarda-roupa. O Marcelo falou que tem aquela roupa que fica às vezes até um pouco amarelada, meia guardada. Claro. Dá uma lavadinha, coloca lá um cheirinho nela e doa a gente pras pessoas que precisam. É fácil demais. Vai fazer a diferença, né? Então o QR Code tá aí, ndmais.com.br. Você encontra todos os pontos de arrecadação na nossa região e com certeza você vai fazer a diferença pra ajudar a aquecer essa friaca de muita gente aí. Agora fica aqui. Um abraço conforta, aquece, incentiva. Por isso, se ainda não dá pra distribuir abraços, distribua peças de roupas. Campanha do Agasalho 2021. Cada peça vale por um abraço. Participe! Realização NDTV Record TV.